A Cleia entrou na loja de sapatos em novembro do ano passado. Entreguei o currículo, fui chamada aqui, né? Aí eu tô aqui já, se eu não me engano, uns dois pra três meses já. Ela conta que não tinha grandes expectativas de continuar no emprego depois do fim do ano. Mas, ficou. Eu ficava assim com medo, mas como eu gosto de falar, eu gosto muito de trabalhar com clientes, gosto de conhecer as pessoas, faço questão de atender elas. No fim do ano passado, a partir da Black Friday, que é em novembro, o comércio contratou de forma temporária cerca de um milhão de pessoas no Brasil. A expectativa agora, que diferente dos outros anos, é que cerca de 90% desses trabalhadores sejam efetivados. Vem com a reposição de mão de obra da pandemia e também a necessidade de qualificação, né? Que tem a empresa, tem a necessidade dessas pessoas que junta aí com a necessidade anterior que vem realmente pra que a empresa possa crescer. O emprego temporário é uma chance muito boa de entrar no mercado de trabalho ou de melhorar de emprego, como foi com a Cleia. Se esforçar nesse período de experiência, entregar mais do que foi combinado, demonstrar vontade, ânimo, pode até significar o começo de uma carreira. importante até pra abrir outras portas. Tô feliz ainda, tô com a oportunidade na mão, agora é só aproveitar essa oportunidade.